Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje eu quero dar uma dica diferente, uma postura correta para dirigir. Quer saber como que é? Então, vamos lá! Então pessoal, é muito importante que você mantenha uma postura correta no momento de você dirigir, tá? A posição dos bancos, do volante, do encosto, eles influenciam diretamente na maneira com que você dirige o veículo. Além, é claro, de prevenir aquelas problemas de dores nas costas, é claro, vão te garantir também muito mais agilidade, mobilidade, para que você possa realizar algum tipo de manobra, principalmente em situações de emergência. Então, é muito importante que você saiba se posicionar corretamente no momento que você for dirigir o seu veículo. Certo? Então, vou mostrar para vocês agora como que é a maneira certa de se portar dentro do carro. Então, vamos lá! Então pessoal, a primeira coisa que você deve fazer no momento que você sentar para você realmente se posicionar corretamente aqui dentro do veículo, é o seguinte, é você puxar o banco todo para frente, tá? Puxa ele o máximo para frente. Depois, a sua perna direita, você vai pressionar a embreagem até o fim. Com a perna direita, você vai pressionar a embreagem até o fim. Após pressionar, então, a embreagem totalmente com a sua perna direita, você vai começar, então, a puxar o seu banco novamente para trás, tá? Até que sua perna fique bem esticada. Pronto! Com a perna direita bem esticada, completamente esticada, aí sim, então, você pode começar a ajustar o banco. Agora, então, você já está com as pernas posicionadas. Agora, é a hora de você posicionar os braços. Ora, o correto é você ficar com os pulsos em cima do volante, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer a regulagem da altura do volante. Então, eu vou descer um pouco e vou colocar aqui, ó. Nunca você tirar o encosto aqui, encostar as costas, tirar as costas aqui do encosto, certo? Então, para isso, você posiciona e aí você vai começar a regular, então, a inclinação aqui do encosto. Até que você consiga dessa maneira, certo? Assim, no momento de dirigir, você sempre deve ficar com as mãos nessa posição aqui. Assim, você tem a maior mobilidade para todo tipo de manobra, tá? Nunca ficar com os braços esticados, porque no momento de você virar o volante uma manobra brusca, alguma situação de emergência, você pode perder o controle do carro facilmente. Você não vai conseguir, realmente, ter a mobilidade suficiente para poder segurar e controlar o carro numa situação de emergência, certo, pessoal? Então, depois de posicionado, é claro, ajeitar os espelhos central e retrovisor, e aí sim, você está numa posição correta. Tanto que vai prevenir problemas, é claro, dores nas costas, como, é claro, vai facilitar você numa situação de emergência de como controlar o veículo corretamente, beleza? Tem dúvida? Tem mais alguma sugestão? Deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser muito legal contar com a sua participação também. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!